Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 10 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Supremo nega a CPI da Petrobras acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa, aprovada na comissão do Congresso, a MP que pretende dinamizar o mercado financeiro e tornar a indústria brasileira mais competitiva. Chega ao Senado a MP 650, que reestrutura a carreira da Polícia Federal e projeto prever que professores da rede pública usem o transporte escolar quando houver assentos vagos. O ministro Teoriza Vaz, que do Supremo Tribunal Federal, negou à CPI missa da Petrobras o acesso à delação premiada do ex-diretor da empresa, Paulo Roberto Costa. O pedido havia sido reiterado nesta semana pelo presidente da comissão de inquérito, o senador Vital do Rego. No despacho em que nega o pedido, o ministro do STF afirma que, de acordo com a lei, os depoimentos só deixam de ser protegidos pelo sigilo quando a denúncia for recebida pela Justiça. Preso pela Polícia Federal, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras confessou ter participado de um esquema de corrupção e fez um acordo com a Justiça para delatar outros envolvidos em troca da diminuição da pena. Nos depoimentos, ele citou políticos e empreiteiras. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 22 de outubro, quando será ouvido o atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Consenza. Dinamizar o mercado financeiro e tornar o produto brasileiro mais competitivo são os objetivos da medida provisória 651, votada nesta quinta-feira pela comissão mista que analisou a matéria. Um acordo entre líderes dos partidos e representantes do governo garantiu a aprovação do relatório por unanimidade. A proposta traz um conjunto de medidas que reduzem os custos do setor produtivo e simplificam tributos e obrigações. Entre elas, reabre prazo para que empresas e pessoas físicas possam aderir ao refis e parcelar débitos com a Receita e a Procuradoria Geral da Fazenda. Traz de Volto reintegra, programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva, até o limite de 5% da receita obtida com as vendas. Incentiva a emissão de ações por pequenas e médias empresas e torna permanente a desoneração da folha de pagamento para quase 60 setores, como construção civil e têxtil. Antes não havia previsibilidade. Existia apenas dois anos no horizonte da desoneração. E agora essa desoneração ficou permanente. Portanto, as empresas poderão fazer o seu planejamento de forma mais estruturada. A comissão também aprovou o destaque proposto pela senadora Ana Mélia. A emenda zera o PIS-PASEP e o COFINS das empresas que reciclam pneus usados. O que nós estamos pedindo é apenas zerar a PIS-PASEP e COFINS da produção industrial, não da receita bruta na venda do produto. Então ela incide apenas numa fase da produção industrial. Então ela tem um limite, ela não vai cortar uma receita da União porque nós estamos aí exatamente definindo, porque isso é um imposto em cascata. A oposição promete derrubar alguns pontos da MP no plenário da Câmara. É o caso do artigo que permite ao BNDES renegociar suas dívidas com a União, usando como base a taxa de juros de longo prazo, hoje a 5%. É que o Tesouro Nacional capta o dinheiro a um custo mais alto, a Selic a 11%. Não há uma explicitação desse subsídio no próprio orçamento da União votada no Congresso Nacional. A gente quer clareza e transparência na adoção de medidas econômicas. Não é um truque contábil, é importante nas relações Tesouro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e, portanto, me parece que são importantes até para o fortalecimento desse banco nas suas atividades de desenvolvimento econômico. A MP 651 deve ser votada pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira e após o segundo turno das eleições pelo Senado. A proposta perde a validade no dia 6 de novembro, se não for aprovada. E chegou ao Senado a MP 650, que reestrutura a carreira de policiais federais. O texto torna oficial a exigência de curso superior para agentes, escrivãs e papiloscopistas, além de um reajuste de salário para essas categorias e para os peritos agrários. A proposta ainda extingue as idades mínima e máxima para se prestar concurso da Polícia Federal. A medida provisória foi aprovada no plenário da Câmara na terça-feira. Para não perder a validade, precisa ser votada no Senado até o dia 28 deste mês. A MP está em vigor desde julho e, se for aprovada no Senado, passará a valer como lei. Hoje, somente os alunos podem usar o transporte escolar fornecido pelas Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. A situação pode mudar se for aprovado um projeto em análise no Senado. O caminho é feito de muita poeira, rotina diária para muitos meninos e meninas Brasil afora. Mas o que importa é que eles vão estudar. E se não existisse o ônibus fornecido pelo governo, não passariam nem perto da escola. Moram longe e os pais não têm meios para transportar os filhos. O ônibus é de responsabilidade da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. O governo federal ajuda financiando a compra dos veículos. O aviso não deixa dúvida. Quem não é estudante não pode usar o ônibus. Um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir que os assentos vagos nos veículos de transporte escolar da rede pública estadual ou municipal possam ser usados pelos professores. O objetivo é diminuir o gasto desses mestres com as passagens. Esta professora de ensino fundamental defende a aprovação da proposta. Ela vê outra vantagem além da economia. É bom que nós vamos ter uma relação melhor com os alunos, vamos chegar mais rápido no trabalho. Não vai ter aquele tempo de a gente ficar na parada esperando o ônibus, saindo tão cedo de casa. Já este professor de gestão financeira em uma escola técnica prefere continuar nas paradas do transporte urbano. O que mais me incomodaria seria o ato de ser coagido pelo aluno dentro das suas necessidades de rever matéria, de rever material, de aceitar tarefas de escola fora inclusive do horário que eu esteja na escola. Ao mesmo tempo que eles podem estar controlando os alunos eles podem estar falando alguma coisa interessante que não dá tempo de falar na sala de aula. O projeto de autoria do deputado Renato Moland, do PP, Partido Progressista do Rio Grande do Sul já foi aprovado pela Câmara. No Senado passou pela Comissão de Educação. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.